Acordei pensando que era criança. Pulei da cama para sair na rua, me vesti de menino e procurei o portão de ferro baixinho, daquele muro baixinho, eu baixinho. Olhei dos dois lados e nas calçadas estavam os grupos de sempre no primeiro dia de férias. Muitos dias não teremos hora ou lugar certo para almoçar. Na Artur Azevedo, próximo ao córrego, onde o asfalto não chegou, mamãe não me deixa ir. Lá estão os meninos mais velhos jogando gude. Não posso. Posso comprar no armazém tudo para que meu pai de noite faça o papagaio de seda para nós. Preciso que mamãe ajude na busca da lata com a linha. Vou pedir rabiola colorida porque sou menina agora. Levantei menino, mas procurou as amigas para as brincadeiras mais amenas. É preciso aproveitar amanhã porque logo o inverno trará a garoa paulistana e iremos nos deitar no sofá estreito da casa geminada para assistir Leste. Regina Dias, Paulistano